Fala rapaziada no canal, aqui quem fala é Angelo Andrade, seja bem vindo ao Quebra na Banca Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e clique no sino para receber as notificações E assim que postarmos o vídeo você vai receber no seu smartphone, notebook, computador, tablet, enfim De onde você nos acompanha Estamos de volta após data FIFA, que sempre nos atrapalha com os vídeos, mas acaba limitando os jogos Mas estamos de volta com a programação normal aqui no nosso canal Vamos com os jogos do sábado Tem Premier League, tem Bundesliga, tem Superliga Turca, El Divis, La Liga, enfim Hoje está bem eclético aqui para vocês Lembrando que se você quiser ser VIP, entre em contato com o número que está na descrição E assim que postarmos o vídeo você vai receber no seu smartphone, notebook, computador, tablet, enfim De onde você nos acompanha Vou ser bem em breve, porque estou em uma correria imensa Mas eu não deixei de gravar aqui para vocês, então vou acelerar um pouco Tá bom? Vamos lá Newcastle e Chelsea Um jogo que eu acho que tem muita probabilidade de ser de gols Muitas chances de ser um jogo de gols Newcastle tem um time muito interessante Já falei aqui para vocês várias vezes em vários vídeos durante essa atual temporada Desde que começou, desculpa, enfim E o Chelsea é uma equipe que gosta de sofrer gols também O sistema defensivo tem dificuldades Podemos citar aqui vários jogos, como o Southampton, por exemplo Aquele jogo fatídico no qual o Chelsea tomou um empate após abrir uma boa vantagem Enfim, e vários outros jogos Ambos marcam, é o meu palpite para esse jogo Entre Newcastle e Chelsea Vamos pular aqui para o outro da Premier League Aston Villa e Brighton Aston Villa empate anula Momento muito bom Tem um link muito interessante Peças que podem sim ser decisivas no jogo de logo mais E acho que o Brighton não vai resistir ao Aston Villa jogando no Villa Park Borussia Mönchengladbach e Augsburg Contra o Augsburg Mönchengladbach para vencer É uma time, tem um bom elenco Vem num bom momento Tanto na Champions quanto na Bundesliga Mas dá para melhorar E creio que esse é um dos jogos que vai impulsionar o Mönchengladbach Com seu elenco muito jovem e extremamente talentoso Com muito potencial Besiktas e Basak-Siri Besiktas que busca a reabilitação no campeonato Joga em casa contra o Basak-Siri que vem surpreendendo Na Champions, enfim E pode marcar sim Nesse jogo fora de casa Pelo fato do Besiktas sofrer gols Constantemente Creio que ambos marcam Seja uma boa pedida Normalmente o campeonato do Tuca é um campeonato de gols Acho que não será diferente nesse jogo Groningen contra o Vitesse Um jogo muito interessante O Vitesse que vem num momento fantástico na Red Vise Mas visita o Groningen Que faz também uma boa campanha Tendo em vista o seu A previsão inicial do campeonato O que o time pode oferecer Durante o ano E ele vem surpreendendo No campeonato Acredito que acima das 2,5 Seja uma boa pedida São duas equipes que fazem muitos gols Desculpa Só não bateu, mas enfim Estamos aqui na luta Para agradar vocês E acho que acima das 2,5 É uma boa pedida Para fechar Clás de Madrid e Barcelona Ambos marcam Sem muita conversa Sem muito o que falar Porque já é um campeonato Que todos já acompanham mais de perto Mas acredito ainda assim Que é interessante falar Barcelona com problemas defensivos claros Em alguns momentos poucas Pouca inspiração ofensiva Mas por ser um jogo Direto Dependendo Lógico Dos propósitos Que ambos os times Têm Que logicamente É o do título Então sempre Esses confrontos diretos Os jogos Tendem a ser Um pouco mais Motivacionais Os jogadores Normalmente Se motivam mais Nesse tipo de partida Acredito que o Atlético Faça gol no Barcelona Também acredito Que o Barcelona Faça gol no Atlético Então ambos marcam É uma boa pedida Tendia ser um jogo legal Até de assistir Pelo momento das equipes É meio Inconsistente Então Acaba que o jogo Normalmente E muito possivelmente Tenha Muitos lances Ofensivos Muita Busca o tempo todo Pelo gol Creio que será assim Que seja um jogo de gols Sobretudo Para bater o nosso ambos Que é o que a gente deseja Valeu Então é isso rapaziada Não esquece de se inscrever No canal Manda o vídeo No grupo de amigos De aposta Enfim Compartilha Dessa força Vídeos aqui diários Tá E é isso Tamo junto E é tos